Meus ovos, o A2ZT, meu A2ZT. Zé, 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 olha aqui, ó, tava... Não, 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 ó, tava lendo no jornal aqui e me lembrei de ti, cara. Rapaz, o que foi? Ó aqui, ó, estudar no Politécnico é o passo inicial para uma grande carreira de sucesso. Ah, na Politécnico, rapaz. Olha a quantidade de cursos maravilhosos que tem lá. Segurança do trabalho, técnico em estética, técnico em enfermagem e técnico em informática, Zé. Curso Pai Dego, ó, velho. Tá certinho contigo, moço. Rapaz, por favor, olha lá, onde é que fica? Ó, fica na Avenida Frei Serafim, 2138. E se eu quiser ligar pra lá, qual o telefone? Aí, pra ligar, tá aqui, ó, 2107-0010, 2107-0010, é 10! Politécnico. Politécnico. Rapaz, por favor, fica com meus ovos que eu vou já já lá fazer esses cursos. Me espera, você que eu vou com o tipo Politécnico. O que é isso, rapaz? É o menino educado, é o Chupetro? Olha o Itauliveira! Tá, senta, senta, senta aqui. Como é que você tá com o rapaz? Trabalhando e batendo na gente. É isso aí, vou tentar pra você, vou tentar pra você. Olha o Itauliveira. O Itauliveira. O Chupetro tá bonito. É, ou é porque hoje é o dia do patrimônio, patrimônio histórico. Ah, e o patrimônio, você é o patrimônio aqui da nossa Rede Meio Norte. É, mas é o quê, né? A galera sabe, mas eu tô começando a falar da Rede Meio Norte. Aí, é azia. Você conhece alguém mais azia do que você? E o que é azia? Tem alguns, né? O que é azia? Não, fala em azia, eu acho que você tá me desejando assim, eu acho que você tá me fazendo alguma coisa, não tô gostando, não. Não, né? Porque eu vim dizer que azia é quando é um cara é chato, é antipático. Então você tá me achando que eu faço a vó, um patrimônio. É, mais ou menos. É por aí você convive você mesmo nesse sentimento. Aí, Itauliveira, tem muita gente ignorante no centro da cidade. Tem, a gente se depara com muitos, né, ali. Aí, tu olha que eu tava ali numa luchonete. Eu perguntei, né, já o Gusto, pensei que amanhã sabia. Cheguei e disse assim, me diga uma coisa, me traga um pão, um tomate, ovo, caldo e boi ralado. Não, mas peraí. Não, o pão eu conheço. É, ovo, tomate, tudo eu conheço. Agora, boi ralado, Chupeta, o que é boi ralado, homem? Aí, boi ralado é carne moída. Meu Deus do céu, carne moída e tu associa a boi ralado, é de fato, a boi ralado. E a cunheta tá me traçada. Mas não é ignorância dela, não, também não sabia. Aí, veja bem, aí eu tava comendo um cachorro quente, qualquer coisa, beleza, bacana. Aí, nós, eu fui pedir uma cunheta de sopa, né. Aí, mas pra que essa cunheta de sopa? Porque o Cicílto tá com a faca e o garfo, pra que essa cunheta de sopa? Porque ele bebeu caldo. Sim, mas pra que beber caldo, beber sopa de... Não, o cachorro quente não vem aquele... Mas com o garfo, Chupeta? Não, com o garfo, eu tava com o garfo e a faca, eu pedi uma colher de sopa, pra me beber o caldo. Aí, a mulher não queria me dar a colher de sopa. Mas, senhora, eu tô pagando, né. Se eu tô pagando, eu tô indo ver o caldo. Quem vai me ajudar, porque ele não dá o cara pra pegar o caldo. Aí, eu tava perguntando pra ele. Ora, vai sair um idiota. Ah, pai, que lindo. Pai, você acha disso? Toda vez que o meu marido viajava... De quem? O marido. Dica aí, teu vizinho. É, o marido, meu vizinho, não pode ser o nome. Toda vez que o meu marido viajava, né. Chupeta, não me conta essa história, rapaz. É verdade. Converta. Não vai dizer que isso tem uma história de... Aí, o garfo, de garfo. E aí? Mas como é que eu faço com saber que o seu marido está em casa ou não? Eu vou botar um pedaço de couro esticado na porta. Se tiver o couro esticado na porta... É porque o homem tá. É porque o homem não tá em casa. Não tá. Não tá. Ah, entendi. É porque ele não tá em casa. Aí, tudo bem. Conclusão. Se ela esticasse o couro... Ela dizendo pro pé de pano. Se o couro estiver esticado, é porque ele não está. Não está em casa. Se o couro não estiver, é porque ele está. É porque ele está. Eita, entendi. Aí, nessa coisa assim, né? Não deu certo a viagem dele, né? Sim. Aí, ele chegou e entrou, né? Aí, quando pensa que ele entrou, ele sentou, né? Aí, quando pensa que quando ele entrou, que ele fez uma jantia, foi dormir tudo, né? Aí, lá, veio o pé de pano. Que viu o couro lá na porta. Sim. Ele não viajou? Pois é. Tó, 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 tó. Aí, lá, lembrou. O couro. Eita, aí. Eu esqueci de botar o couro pra dentro. Eita, chupeta. Aí, o marido, tá lá dentro. Marido, vem cá, pelo amor de Deus. Toda vez, quando o senhor viaja, certo? Uma alma, uma alma, vem pra cá, me tuzicar. Vambora, orar. Vambora, rezar. Rezar. Aí, ele ficou assim, né? Ele e o marido, né? Aí, ele faz assim, ó. Vai embora, alma. Vai embora, alma. Jesus. Que o meu irmão vai embora, alma. Para o reino da glória. Meu marido tá em casa. Mas eu lembrei do couro agora. E o marido, também joei. Gente, pegou um chifre monto. Aí, põe a sacana dela. E o peão foi embora. A abriu. Eita, chifre monto. Para aí, Doriveira. Tá bom, gente. Um limão pra você. Um limão pra todos, tá só aí, ó. Tá na pracinha do riso. Eita, chifre monto. Bom, gente. Por hoje é só. Até a próxima. Com a nossa pracinha do riso. Aqui, pela Rede Meio Norte. Tchau. 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 Tchau.